Vamos ler em PT-BR, vamos pegar aqui a tradução do Discord Brasil e vamos ler sobre o Hotfix 25, rapaziada. A música tá alta, tá suave, quer que abaixe um pouquinho. Não, Danielzinho, mas infelizmente, infelizmente você não joga esse jogo, né? Então não tem você pra ler esse patch notes pra mim. Tá de boa a música? Espera um pouco, eu espero, eu espero. Alguém avisa o XP aí que eu tô esperando ele. Na hora que ele sair do AD, eu começo a ler. Quer baixar o Mild? Posso baixar mais um bocadinho. Podemos tirar a música, vai, vamos tirar a música, vamos tirar a música. A gente tira a música pra ler o patch notes, depois a gente volta à música. Ave Maria, o escritor, o escritor, o escritor, o cara, passa dois min de AD. Caralho, o cara pegou um pendente insano no goble mercante, tá? Ah, bom, na verdade, insano não. Tem alguma coisa pra vender? O cara tira... O cara tira print da tela, mano. Pô, é foda. Finalizações. Bom dia, Lucas. Pra não vender, é só fazer igual eu, dar dinheiro pra esse carro safando. Buffzinho no range bravo, um buffzinho no range legal. Salve, Jay, como que cê tá, meu mano? Novidade, Jay. Vai no cinema, pira. Bora, Bex. Tomei AD, peraí que eu dou outro salve. Acabou, XP. Maringá, Paraná, Guilash. Nerf no rogue, mas acabei de ver um rogue da... Ah, fã, nisso. Você vê aumento de dano nas adagas, né? Ah, item type. Tiger. 3 de dano no marrom del. Comentaram o quê? Será que 1 de dano? Teve também... Longbow. 45 de dano no longbow. Aumentou 2 de dano no longbow. 46. Eita. 46, a gente começa a conversar com o longbow já, hein? 46 de dano no longbow já começa a ficar interessante. O que é isso? Duas quiza, o cara quer nisso aqui? Vou fechar esse trade pra não passar raiva. Tá, vamos lá. Ah, rolou atualização ontem à noite. Notas de atualização. Que... Hotfix 25, rapaziada. Notas de atualização. Aqui é um... Corrigiram alguns problemas, né? Ah... A corrente da trap balançava de maneira normal na tela de seleção de personagens. Tá, só um bugzinho. Convites de amigos não podiam ser enviados para membros do grupo. Bugzinho. Corriam quedas de quadros quando o bardo trocava de instrumentos. Só um drop de FPS. Arrumaram o sistema de karma, que tava bugado. A Halbert tinha a mesma proporção de dano em todas as partes. Não tava dando pra subir no Royal Coffin. Você tentava subir no Royal Coffin e você bugava. Arrumaram isso. Arrumaram o start da... Onde você nasce. Spawn de alguns lugares. Da caverna dos goblins. Que tava bugada, aparentemente. O altar da morte não tinha o tamanho certo. É um bug. Não sei que bug era esse aqui. Arrumaram. Os itens equipados eram exibidos incorretamente na taverna. Isso tava rolando mesmo. Missões previamente selecionadas. As vezes o mercante tava bugadinho. Mas nada demais. Aí agora vamos para as mudanças. Estudos mágicos não se acumulam mais entre si. E são sobrescritos por novos. Tá. Então, teoricamente. Se você usar uma pote de defesa. Você não pode usar outro shield em cima. Por exemplo. O arcane shield do mago é um escudo mágico. Então você não pode tomar uma potion. Eu usar o arcane shield. É um ou outro. Tá. Mexeram na curva de armor rating. Na parte de cima. Tem que ver como ficou. Eles não falaram se foi um buff ou um nerf. Só falaram que mexeram. Mexeram também na curva de magic power. E agora você vai precisar de mais will. Pra poder causar dano mágico. Então eles fizeram com que o will fosse mais necessário. Nerfaram uma perk do rogue. Esses nerfs aqui eu acho que eu vou ler em inglês. Acho que é melhor. Fica mais claro. Vamos lá. Rogue dagger mastery. Reduzido de 20% para 15%. O cutthrow que é o silence. Aumentou o cooldown de 14% para 18%. E o quanto que você fica silenciado. Diminuiu de 5% para 4 segundos. O shadow runner. Que é aquela perk que quando você sai do invisível. Você ganhava 15% de move speed. Agora você ganha só 10%. Colou um buff em 4 skills do ranger. Que foi um buff em redução de cooldown. Então o quick fire reduziu o cooldown. O quick shot reduziu o cooldown. O multi shot reduziu o cooldown. E o force fumo reduziu o cooldown. Ah, e o penetration reduziu o cooldown. Então você vai ter... Você vai conseguir usar mais esses skills do ranger durante as lutas longas. Voltaram para ter 2 earthquake e 2 loco swarming. Não acho que isso aqui vai afetar tanto. Porque... O earthquake não está dando tanto dano. Então está dando para você sair dele. Tá ligado? Ok. Buffzinho. Não acho que precisava também. Não vou mentir. Mas ok. Nerfaram o light strike. De 35 para 30 dano. E o range de 100 para 275. Tá. Tem que ver como isso vai ficar. Se é um nerf muito forte ou não. Mas o mago estava muito quebrado. Precisava de um nerf. E nerfaram o magic missile de 12 para 9. Também tem que ver como que vai ver. E não penetra mais shields. Isso aqui eu não entendi se é magic shield. Ou se o escudo mesmo. Antes ele estava passando pelo escudo. Porque se não passar mais por escudo. E antes passava. Isso aqui ele se torna bem forte. Antes ele quebrava o escudo. Tá. Então. Provavelmente o mago tomou um nerf. Não acho que se tornou inútil. Ou coisa do tipo. Mas. É um nerf. Agora a música do bardo vai terminar assim. Que ela tocar a última nota. Então antes você tinha que tocar a música. E apertar F para cancelar já. Para não ter a demorinha ali. Aparentemente ela vai fazer isso automático agora. Mexeram na base duration da persuasão. Vai começar com 15 de vez 20. Então tipo. Se dá 2 minutos de buff. Vai dar 2 minutos com 15. Ao momento que você aumentar a persuasão. Já vai dar mais. Entendeu? Pelo menos é isso que eu entendi. Mexeram na base duration do acelerando do alegro. Não fala se foi nerf ou buff. É um ajuste. Aumentaram o dano de todas as daggers. Eles mexeram no cooper, cobalt, rubi e itens. E tiraram todos os efeitos negativos. Tá. Reduziu o dano do crossbow. Aumentou o dano do longbow. Que nós vimos ali já. Acho que se eu não me engano. Estava 42 ou 43 o longbow roxo. E ali está pegando 46. Aumentaram em 3. Não sei se o meta vira para longbow de novo. Talvez. Mas talvez pegando um longbow bom. Agora vale a pena usar. Mas lembrando. Agilidade e destreza são coisas diferentes agora. Então você não vai conseguir muito action speed. Então tem esse fator que ainda talvez prejudique. Aumentaram o dano da longsword. Não sei o quão relevante isso. Aumentaram o dano da viking sword. Não sei quais eram as bases. E quanto que está agora. Diminuindo a penalidade da crystal ball. Acho ok. Ninguém usa a crystal ball. Eles estão tentando fazer com que use. Reduzir a penalidade da longsword. 40 para 30. Tá. Sem problema. Aumentar a penalidade da short sword. De menos 10 para menos 13. Então você toma menos 3 de move speed com a short sword. É um nerf. É um nerf. É um nerf. Definitivamente é um nerf. E além disso. Quando você está batendo com ela. Antes era 10 a penalidade. Agora é 25. Então tipo. Esses dois nerfs juntos. É bastante coisa. Mexeram. Mexeram na morning star. Na animação da morning star. Mexeram na animação da chris dagger de novo. Change it again. O ponto é que eles colocam né. Mudaram de novo. Colocaram golden viking sword. Colocaram golden felling axe. Adicionaram ervas. Que pode ser coletado nas dungeons. E usada para craft. Colocaram uma potion de proteção. Então proteção contra dano mágico. Colocaram um warhammer. Colocaram novos itens. Que vão ter magic resist. Furnate gesirante. Punestone gloves. Dashing boots. E a dark leather leggings. Ok. Ok. Essas aqui a gente vai ler em português. Tá. Padrões de comportamento de elite e nightmare dos lobos das ruínas foram adicionados. Antes eles eram bem simplesinho. Então mexeram nisso. A taxa de spawn de minério de ouro foi reduzida no mapa as ruínas normal. Tá. Então normal game da ruínas vai ter menos minério. Mas o high roll continua a mesma coisa. De acordo com isso. High roll cave troll e ciclovis. Agora tem chance de dropar itens únicos. E adicionar uma pilha de tesouro na sala deles. High roll. Skull gen, golden key e rush key e mishik gen. Agora tem chance de spawnar itens únicos. E todas as salas agora possuem um tesouro. Beijo mãe. Bom trabalho. Tá. Eu vou só ler. Depois eu comento sobre. O temporizador de contagem agressiva e exibição do número de jogadores foram modificados para dificultar a exploração de equipes pré-lobby. Então de fazer timinho. Bom, bom. Vamos ver como ficou isso em game ainda. Eu ainda não vi, eu não testei. Agora não é mais possível assistir a jogadores de outras equipes em partidas high roll. Tá, eles tiraram completamente. Não dá para assistir de jeito nenhum. Tá, ok. Vamos ver como fica. É bom pelo menos para, tipo... Isso... Ó, vamos lá. Toda mudança que é para evitar uma merda. Por exemplo, essa mudança é para quê? Para evitar timinho. Ela prejudica o player que está jogando na moral. Porque quem jogava na moral era legal você assistir o cara. Era legal você ver quem era a pessoa. Era legal você... Ver o set depois. E, tipo, tudo. Era algo legal. Você vê o que o cara vai fazer depois. Tudo aí vai. Tá ligado? É legal. Mas, infelizmente, para evitar algumas coisas, os outros se prejudicam. O sistema de denúncia de jogadores para partidas de high roll foi atualizado. Uma função de timinho foi adicionada. Agora vai ter ping log para as regiões nos servidores. Não falam de quanto é o ping log, só falam que vai ter. Eles vão continuar ajustando esse recurso com base no feedback, no database deles. Tem um novo sistema de criação de partidas que permite jogar solo, em dupla e trio em todos os diferentes mapas dos jogos. Os mapas rotacionam com o tempo. Um sistema de capítulos de missões foi adicionado. Capítulos adicionais com novas missões estarão disponíveis no futuro. Itens de missões agora podem ser entregues um por vez, em vez de todos de uma vez. Adicionado um filtro de classe aos postos de trocas. O mercador goblin agora vende itens que requerem gengibre. Esses itens especiais que requerem gengibre têm a chance de dar um item de grau único e, no mínimo, dará um item de grau raro. Então, ou vem unique ou vem azul. E, uma coisa bem legal, até dia 4 de janeiro, eles estão dando um desconto de 30% no jogo. Então, quem está pensando em comprar o jogo, agora é um bom momento para comprar o jogo. Vamos ler o comentário dos desenvolvedores. E depois eu saio comentando sobre o que eu achei das mudanças. Vamos lá. Boas festas a todos os aventureiros. Demorou mais do que o esperado, mas agora atualizamos o sistema de criação de partidas para um experimental. Permitindo que jogadores solos, duplas e trios joguem em todos os mapas oferecidos no jogo. A implementação atual utiliza uma rotação cronometrada para que cada tipo de grupo tenha acesso a uma localização diferente. Temos planos de aprimorar o sistema no futuro e estamos trabalhando em uma reformulação versão maior da Cavernas Goblins. Para a próxima atualização. Também trabalhamos intensamente para adicionar mais proteção contra hackers e abusadores. Incluindo aqueles que formam equipes, time. Implementamos várias medidas anti-equipe com essa atualização. O acampamento base não exibirá mais o temporizador e a contagem de jogadores para tornar mais difícil a coordenação de sessões com o timinho. Modificamos o modo do espectador para a masmorra de Hyrule, impedindo que equipe os recursos para revelar a situação de jogadores legítimos. O sistema de denúncias foi atualizado para que você possa denunciar jogadores suspeitos de formar equipes. Também implementamos bloqueios de ping em várias regiões para dificultar que equipes se reúne em servidores de baixa população. Continuaremos monitorando e ajustando esses sistemas, visando garantir um ambiente limpo. Por fim, gostaríamos de anunciar nosso primeiro evento de venda de feriado. Estamos oferecendo um desconto de 30% para as ambas edições do jogo, padrão e hold the line, até dia 4 de janeiro. Então, avise seus amigos e familiares se eles quiserem explorar as masmorras durante as festas. Ok. Pet Notes lido. Agora, vamos para a parte de opinião. Vamos lá. Colou um nerf no mago. Colou um nerf no mago. Acho ok. Tá? Acho ok. Um nerf no mago. Acho ok. O mago estava muito forte, precisava de um nerf. Tem que ver em game como isso vai ficar. Se foi muito, se não foi. Ok. Colou um buff no cooldown das skills do Hunter. Não sei se tinha necessidade desse buff no cooldown. Mas o Hunter estava um pouquinho esquisito. Tá ligado? Choquei citada? Por que choquei, rapaziada? Bom dia, rapaziada. Rapaziada, não estou lendo tanto chat agora para a gente... Porque eu quero postar isso aqui no YouTube depois. Então, para não ficar tão longo, tá? Por isso que eu não estou lendo tanto chat assim. Mas assim que eu terminar aqui, eu começo a ler um pouco mais. E o buff no... Obrigado pelo sub de presentes. Tu pensa que estamos juntos, papai? Obrigado pela força, mano. Estamos juntos. Estamos juntos. É... Buffar o Hunter. Não acho que precisava desse buff em si. Vamos ver como fica. Mas também não acho que foi tipo assim... Meu Deus, que absurdo. Tá ligado? Ok. Nerfaram o Rogue. O Rogue estava bem forte mesmo. Mas... Buffaram a adaga. Eu acho que o Rogue vai continuar forte. Tá? Eu acho que o Rogue vai continuar forte. Mas foi um nerf. O Rogue de Shortsword foi bem nerfado. Porque também nerfaram a Shortsword. E nerfaram o Move Speed dele. Tá ligado? Então... É bastante coisa. Rolou um buffzinho minúsculo no clérigo. Não acho que vai mudar alguma coisa. Mesma coisa. O clérigo ainda mesmo. Não mudou nada. Rolou um buffzinho no Bardo. Não sei o quanto isso aqui é relevante. Mas rolou um buffzinho no Bardo. Aí vamos agora aqui. Eles mexeram nos itens Cobalt, Rubi e Cooper. Vamos ver como ficou. Vem aqui no Armoreiro. Vamos lá. Antes, o item Rubi tinha uma penalidade de Move Speed. E de mais alguma coisa. Eles tiraram essa penalidade. Legal. Tá? Legal. Legal? Ok. Não fazia sentido. Ninguém estava usando o Rubi. Porque os nerfs eram muito ruins. Então isso aqui é algo bom. Tiraram essas penalidades que eram penalidades ruins. Ninguém usava o item. Só que... Tem um negócio esquisito aqui. Os itens estão sendo craftados... Com essa erva. Só que eles não falaram... Nada sobre isso. Tipo assim, eles falaram que vai ter a erva. Mas creio eu que isso aqui seja um bug. Eu não acho que uma peita de Rubi vai ser craftada com a erva. Tá ligado? Eu não acho. Mas... 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 Pode ser que seja. Mas eu acho que aqui eles estão usando uma erva. Tá ligado? Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é um bug. Acho que rolou um bugzinho aqui. Na hora de implementar o bagulho não foi tão legal. Tá? Beleza. Tudo bem. Acho que isso aqui era pra ser feito de outro jeito. Tá ligado? Tô achando que esse craft aqui... Com as ervas e coisas do tipo... Seja pra melhorar as poções. Entendeu? Tipo assim, você coloca uma poção verde... E uma erva verde... E ela se torna uma porção azul. Eu acho que vai ser isso. Mas acabou entrando aqui de maneira errada. Acontece. 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 Quem nunca colocou de maneira errada, né? Acontece, rapaziada. Faz parte. Faz parte. Tá. Vamos lá. Nerfaram o dano da besta... E bufaram a longbow. Esses eu consigo opinar. Porque esses eu lembro a base. Vamos achar aqui algum... Algum crossbow roxo. O longbow eu já vi que tava... Tava 42 e aparentemente foi pra 46. Vamos ver sobre o crossbow. Vamos ver... Vamos ver o crossbow. Aqui a gente tem alguns crossbows. Deixa eu puxar ele pra cima e puxar pra poder ver. 45... 45... Ah, eu acho que o crossbow era 47. Nerfaram pra 45. Bom, 2 de weapon damage. Ok. Aumentaram o dano da espada e da vik. Eu não lembro quanto que era a base. Então não adianta eu olhar. Agora colocaram a espada viking dourada e o machado de abate dourado. Pelen X dourado e... E a viking sword dourada. Que estão lindos. Tá lindo. Na moral. Tá bonitaço. Tá bonitaço. Na moralzinha. Só que... Não tem nenhum efeito. Tá? Assim. Pô. Tá bonito. Mas aí você pega aqui. Falcon of the owner. Armor pen imbuída sempre. Light bringer. Action speed imbuída sempre. Sentar madness. Armor pen imbuída sempre. Divine bow. 15% de dano em um dead. Golden felix. Bonito. Então... Não tá legal isso aqui. Mas tá bonito. Bom. Então tudo bem. Tudo bem. Obrigado. O bagulho é... Fashion style. Fashion style. Aí agora eles falam que as ervas foram adicionadas para... Como material para criar poções. Então, lendo essa frase, confirma-se que aquilo ali realmente é um bug. Não era para o B-Silver estar sendo feito com uma potion de proteção e uma erva. Mas acontece. Acontece. Tá bom. Vamos lá. Adicionada a potion de proteção mágica. E foi adicionado o Warhammer. O famoso martelo de guerra. Vamos ver a potion de proteção mágica. Ela é roxa. E ela protege 20 e 25. Ela não pode ser comprada no trade. Mas ela pode ser craftada assim como a potion de proteção. Ok. Ah. Legal. Legal. Vamos ver o martelo de guerra. Vamos ver se já tem alguém que vem... Ah. Eu não vou conseguir ver, né? Tá. Cadê o Warhammer? O Warhammer. Please, bro, Warhammer. I need... Ah, beleza. Tá. Bonito, Warhammer. Parece o martelinho de você pregar os pregos na parede. Mas bonito. Bonito, tá ligado? Thanks, bro. O cara não deixou agradecer ele, velho. E eu ia agradecer ele pelo conteúdo no YouTube. Aí é foda. Mas tá, bonito. Ficou bonito. Ficou legal o Warhammer. Tem que ver como vai ser a mecânica dele. É uma arma de uma mão, tal. Pá, legal. Vários novos itens com armadura foram adicionados. Armadura mágica. Vamos ver os novos itens com armadura mágica. Esses eu acho que a gente não vai conseguir vê-los. Eu fui burro, né? Eu tinha comprado todos, mas eu vendi. Deve ter deixado eles ali pra botar bonitinho, né? Ah, talvez tá. Peraí. Lettersmith. Ah, tem uma ali. Tem uma ali. Ó, a botinha. Botinha nova. A Dashing Boots. Tem Armor Hate, Magic Rez e Sage Movie Speed. Tá. Mudar o visual do Wizard Shoes. Tá. Luvinha nova aqui. Runestone Gloves. Não é todas as classes que pode usar. Runestone Gloves. Tá. É meio feio os itens, né? Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Não dá nada, não. Eu não precisava ter comprado, né? Eu tô mostrando no NPC. Fui meio burro. Acontece. É... Ah, não. Peitinha legal aqui pra nós. Aproveitando pra nós comprar uns itens. Vambora. É... Ficou faltando a peita e a calça, né? Vamos ver se tem no outro boneco. Então, vamos ver aqui. Não tem a peita. Aparentemente não... Ah, o Warhammer aqui, ó. Ficou, Warhammer. Ficou legal. Mas parece um... Parece um martelinho de pregar os bagulho, né? Não parece um martelinho de pregar os bagulho? Tem a Ornette no Fighter? Deixa eu ver. Ah, não tem a Ornette no Fighter. A peita ali, cego. Caralho, rapaziada. Cadê a peita? Tá no Taylor. Ah, tá. Parece uma regal. Tá. Ah, parece uma regal esse bagulho. Beleza. Ficou faltando a calça só, né? Alguém tem a calça aí pra mostrar pra nós? Tá feia, tá feia, tá feia. Eu concordo que tá feia. A luva a gente mostrou. Falta só a calça. Vamos ver se tem aqui... Vamos ver se tem aqui em algum boneco. Tá. A calça não achamos. Vamos ficar sem ver. Aqui a calça. Tá. A calça tem uma joelheira. Tá ligado? O bagulho é uma calça medieval e tem uma joelheira de ferro. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom que você cai e não machuca. Tudo bem. Tudo bem. Ficou feio os itens novos. Isso acontece. Acontece. Não dá nada. Ficou tudo feio. Mas tá bom. Ah, vamos continuar. Mexer em Nightmare. Tá. Tá. Aqui é o ponto que eu queria... Que eu quero comentar um pouquinho. O Troll e o Cyclops agora tem chance de dropar item únicos. Colocar uma sala do tesouro neles. Por quê? Agora você pode jogar solo do Itril lá. Então você vai ter esse farm lá. Mas eu acho que isso é bem perigoso pra economia do jogo. Perigoso. Mas ok. E quando eles falam que pode dropar item únicos, teoricamente pode vir nomeada também. Porque nomeada nada mais é que um item único. Tá. Então vamos ver como isso aqui vai se adaptar ao jogo. E agora a Skull Key, a Golden Key, a Rush e a Mystical Gen tem chance de vir itens únicos. E tem tesouro lá dentro. Legal. Deu funcionalidade pras chaves. As chaves ficaram boas. As pessoas agora provavelmente vão querer usar a chave. Pelo menos deveriam querer usar as chaves. Só que como está no meio do wipe e a chave tava caríssima. Eu não sei se as pessoas ainda vão usar as chaves. Tá. Não sei se as pessoas vão usar as chaves. Filha, tem que pensar em play que joga solo. Tem que ter isso. Não tem como. Então, Guilhash. O problema é que agora que os mapas estão rodando, não vai ter essa questão, Guilhash. Só que no momento que você pode dropar, que você não... Tipo, o jogo... Eles já falaram. O jogo é balanceado para o trio. Eu já vou entrar nessa parte também. O jogo é balanceado para o trio. A cripta e o inferno é balanceado para o trio. A partir do momento que você mexe nisso, você tem que mudar esses balanceamentos. E... Quando você... Antes você tinha os itens únicos dropando dos boss, do high roll, do trio. Você tinha um motivo para jogar trio. Você tirando isso de lá, você não tem um motivo para jogar trio. Entendeu? E aí agora eu vou entrar na outra parte. Você joga solo, duo e trio em todos os mapas. Você joga solo, duo e trio em todos os mapas. Ok. Tudo bem. Não tem problema. Eu, particularmente, acho muito pior para casual player. O casual player vai ter que aprender seis modelos de cripta, uma ruína e três modelos de goblin cave. O casual player está fodido. Ele tem muito mais mapa para aprender. E isso vai ficar mudando de meia em meia hora. Então o cara vai ter que ficar, tipo assim, toda hora atualizando a mente dele em que mapa que ele está indo. Ele vai se ferrar muito mais. Até aprender os mapas. Mas, vamos lá. Não acho que isso seja uma mudança que atraia mais players ou que mantenha players no jogo. Que eu acho que é isso que o jogo precisa focar no momento. Não acho que é uma mudança que era necessária. Não acho que é uma mudança que ninguém pediu. Você poder jogar goblin cave em trio. Tanto que eles sabem que jogar goblin cave em trio é ruim. Porque eles querem fazer uma goblin cave em maior. Só que eles colocaram a goblin cave em trio sem ter colocado a goblin cave em maior. Então, tipo assim, eles colocaram o modo solo do e trio. E eles não balancearam os mapas para o modo solo do e trio. Entendeu? Então, é esquisito. Fica estranho. Eles colocaram o modo e não balancearam esse modo. Aí, vamos para o segundo problema. Vamos para o segundo problema. Você tem missões... Você tem duas missões aqui. Que você tem que matar 15 elites. E você tem a outra missão que você tem que matar 10 marias. Antes, você montava um trio. Ia na cripta. Você tinha a chance de pegar 3 bosses. Então, vamos colocar aqui que fosse 15 marias. 15 ghost king. E 15 elite. Você, teoricamente, teria que fazer 45 runs. Colocando improbabilidade. Colocando improbabilidade. Teria que fazer 45 runs para matar essa quantidade de mobs. Porque 33% de chance de vir cada um, 45 runs. Agora, com a rotação, você vai demorar muito mais para conseguir completar essas missões. Muito mais. Então, não sei o quanto isso é legal. E aí, é que eu falo que acho que falta uma parte... Eles querem colocar esses modos? Eles querem colocar a rotação de mapas? Querem fazer isso? Tudo bem. Não tem problema em si. Mas tem que ter um balanceamento. Na minha opinião, o que seria mais legal? O que seria mais legal? Tem os modos. Tem os modos lá. E todos os modos, você tem o inferno. Tem o inferno. Você entra no primeiro andar. Vamos lá. Entrou em Goblin Cave. Entrou no primeiro andar. A gente desceu para o Hell. É o Hell que vai ter o Lich, a Maria ou o Warlord. Entendeu? Entrou em Goblin Cave. Não. Estou jogando solo. Estou na cripta. Estou jogando solo. Estou na cripta. Vou lá. Faço a cripta. Entro no Hell. O Troll vai estar no Hell. Certo? E aí, a Ruínas é a mesma coisa. A Ruínas não tem um boss ainda. Mas ou vão colocar um boss novo. Ou, por exemplo, Ruínas, o boss vai ser o Warlord. Cripta vai ser o Lich e o Ghost King. Aí, Ruínas vai ser o Warlord. E o próximo que sair. E Goblin Cave fica o Troll e o Cyclops. Temos dois boss em cada Hell de cada lugar. Todos os boss dropando os itens únicos. E todos os boss tendo os tesouros. Ok. Entendeu? Ok. É isso. No modo solo. No modo solo, você sempre vai... Não importa qual seja o primeiro andar. Não importa qual seja o primeiro andar. No modo solo, você vai ter sempre Troll ou Cyclops. No modo duo, você sempre vai ter Warlord e mais um. Tem que balançar o Warlord pra poder matar em dois, obviamente. No modo trio, você vai ter Ghost King e Elite. Ok, tá ligado? Ou, seja, Warlord lá no trio e tal. Estou dando uma ideia, rapaziada. Estou dando uma ideia. E... E é isso. Agora, ponto positivo. Eles mexeram como... Eles mexeram como funciona... Eles mexeram como funciona o pré-lobby lá, né? O acampamento básico que você fica. Pra tentar melhorar a questão de String Sniper e Ghost. Não vi como ficou ainda, então não tenho opinião formada ainda. Mas eles estão testando, tentando pelo menos. Estão tentando, já é algo bom. E eles também mexeram... É... Agora eles criaram... Como você reportar dentro do game as pessoas fazendo time. Então, se vocês tiverem suspeita que tem alguém fazendo time, reportem essas pessoas. Certo? Então, reportem essas pessoas pra ver se essas pessoas tomam ban. Beleza? Agora vocês estão me perguntando aí como ficou a seleção de mapas. A seleção de mapas ficou assim. Você vai clicar no mapa aqui, ó. Goblin Cave. Solo. É... Cripta. Trio. Por acaso, nesse momento que eu estou mostrando, está tudo normal. E de meia em meia hora, isso muda. Então, por exemplo. Eu não sei qual é a ordem. Não sei se tem uma ordem. Mas provavelmente deve ser sentido horário. Então, na próxima rotação... A Ruínas vai ficar Trio. A Crypta vai ficar Solo. E a Goblin Cave vai ficar Du. Vai ficar fazendo isso. Creio eu que seja isso. Entendeu? Provavelmente é essa a rotação. Mas é isso. Essas foram as mudanças do patch. Gostei de algumas coisas. Não gostei de outras. Tem que ver exatamente como vai ficar as coisas. Entrou algumas coisas bugadas. É... Eu acho que tem que ter uma adaptação nessa Goblin Caves aqui. Jogar Trio na Goblin Caves não vai ser legal. É... Os outros mapas, eu acho que dá, tipo... Jogar a Crypta Solo dá. Mas também... Ó, por exemplo. Crypta tem muito mob, mano. Jogar a Crypta Solo não é tão simples, tá ligado? Jogar Ruínas. Em Trio. Ok. É... Entendeu? Tem que ter um rebalanceamento dos mapas. E aí, pra mim, é onde entra o problema. Porque, tipo assim... A Goblin Cave Solos teria que ser um jeito. A Goblin Cave Duo teria que ser outro. E a Goblin Cave Trio teria que ser outro. Mas e aí? Entendeu? Eles vão fazer tudo isso? Toda vez que rodar, vai mudar o mapa? Vai ter a quantidade de mobs? Não sei. Não sei. Agora a gente vai jogar. Vai testar. Ver como vai ficar. É... Ver como vai ficar. Tem que ver sobre a questão... Tem que ver sobre a questão... Parece que... O Zóio deu uma testada na Crypta Du. E ele falou que parece que o boss tá mais fácil de matar no Du. O boss tá morrendo mais fácil. Então, pode ser que ele seja um nerfado sem falar nada. Que eu já não gosto. Odeio quando ele mexe em alguma coisa e não fala. Mas, tá. Mas talvez eles deram uma nerfada pra você realmente conseguir fazer o bagulho em dois. Entendeu? E talvez também tenha mexido pra fazer solo. Mas é esquisito. Por exemplo, a mecânica do Lich. Se você tomou o roxo solo, você perde 95% da vida. No solo vai tomar menos? Ou vai mudar a mecânica? Entendeu? É um negócio meio esquisitinho. Acho que é um negócio meio esquisitinho. Mas é isso, rapaziada. O vídeo falando sobre o patch notes. Tá lido. Dei minha opinião. Vai ter que testar pra ver como fica as coisas. De maneira geral, tá legal. Temos uma promoção... Ah, esqueci de falar uma coisa. Perdão, perdão. Goblin Mercante agora vende itens por Ginger Bread. O item vem no mínimo azul. E pode vir até Uni. Teoricamente, se pode vir um item em Uni, pode vir uma nomeada. Correto? Na teoria é isso. Por exemplo... Se vinha uma rapieira aqui.